Alunos, professores, até o camuré tá desfilando hoje rapaz, que bom, isso é que é importante, em um mundo de dor, tem amor, olha que frase legal, em um mundo de dor, tem amor, que bom, alunos olímpicos da escola Raul Monte, aos aplausos, os alunos olímpicos da escola Raul Monte, muito obrigado professores, muito obrigado diretores da escola Raul Monte também com o IDEB 7.4, Parabéns Olha aí, passando a escola, José Parente Prado também com os nossos aplausos Valeu Seja como um girassol, escola José Parente Prado na direção da luz da vitória Muito bem professores, muito bem diretores É isso Escola José Parente Prado Uma homenagem especial ao ex-prefeito de Sobral, José Parente Prado José Alves, rapaz Não, José é... Descira... Escola é de Galeares agora Escola é de Galeares Uma escola que foi inaugurada recentemente pelo município de Sobral, tem uma importância impressionante gente Muito obrigado Muito obrigado Estrelo de Ensino Fundamental 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 Que é de Ensino Fundamental Estrelo 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 de Ensino Fundamental É uma beija aqui Vamos lá, a escola Professora Maria José ensinando A empalcação dos alunos Que maravilha Maravêns, é isso aí Vamos mostrar que o Brasil É independente dessa forma Com cada um estudando Cada um lendo Buscando conhecimento, aprendizagem Dizem que é importante E os professores estão aí Para fazer tudo isso para vocês Da vida agora a escola Maria Dias e Viapina Da vida da escola Maria Dias e Viapina Somos a história que queremos ver Olha aí a escola Maria Dias e Viapina Escola de tempo integral Mostrando competências Socio-emocionais Mostrando os projetos que estão desenvolvidos Das atividades que a escola Maria Dias e Viapina Apresenta A escola de trabalho E aí nos cabe aos professores Esses ensinamentos Essas responsabilidades Que cada um tem Com certeza, né Maria? Maria desfilando ali uma porta E aí nos cabe aos professores Todo mundo Marabéns a todos os professores A vida aqui agora A escola Osmar de saponte Educando para a vida Hoje está rapidinho, viu gente? Hoje está rapidinho Que maravilha Ainda volta ainda 15 para 9, né? Só o começo vai se quebrar Depois das 10 Olha aí Vamos lá para a escola Osmar de saponte Escolas mais de saponte Igual tem escola Do município de Sobral Mais prazer Muito obrigado Professores, diretores Cultura da paz Respeitando a diversidade Tanto iguais Foram de tão Respeitado Boa glória Vai Ainda a todos os pais E a todos os garrafos A nossa franjeira Os projetos Que tem escola Os pobres Que tem de espia Entrando aí agora Os professores Os funcionários Que da escola Tem cada um Com a responsabilidade E cada um Com o seu carinho Para que esses jovens Que estão aí à frente São os alunos Ainda tem a banda, né? Bora Osmar de saponte Tá bem? Tá bem? Passando A primeira escola de tempo integral Maria Norinete Ação da Galva Primeira escola de tempo integral Do município de Sobral Na altura Do município de Jantim Fevereiro De 2014 O votante Não é um vencedor da mata É surpreendê Com grande atitude Muito bem A torre política Olha aí A torre política Dessa escola Maria Norinete Com a primeira escola De tempo integral Do município de Sobral Que divulga o jornalismo Atividades Os concílios de índios aí A banda marcial da escola Muito bem Parabéns a todos vocês Que continuam aí Nesse dia a dia Com esse lema Que é trabalhar na educação Que é ter conhecimento Inspetores meninos Parabéns É isso aí Trecai em vossas bibliotecas Se quisermos Mas não há barreira Fechadura Ou vergonho Pessoas Possam colocar Que a liberdade De cada um de vocês E assim E a jornada dele aí Também trabalhando Professores Diretores Coordenadores Muito obrigado Parabéns Pelo trabalho que vocês Fazem Todo dia Na vida de agora A escola Trajando de Medeiros Escola Trajando de Medeiros Educando E transformando E transformando A escola conta hoje Com um núcleo gestor Composto por uma diretora Professora de Exame Monteiro De Andrade Três coordenadores Pedagógicos E a parte administrativa De toda a escola Formada por 26 professores Estou Estão aí Destilando Desse momento Parabéns Professores Diretores Alunos Da escola Trajando de Medeiros Olha o drone aí De cima O drone aí É o teste de visão Aqui Não lê aqui Não passa nunca No teste ali Do doutor Dias Olha o professor Olha o tamanho Da letra aí Olha a escola Mons. O senhor José Anurício Pinto Importante escola Da cidade de Sobral E o diretor Francisco Antônio Freire de Sales Viu? Então tá boa? Nível Tá ótimo O maior problema do Brasil Não é a dívida externa Não deu pra ver Óbvio Vai passando aí Todo mundo Parabéns professores Parabéns diretores Olha tudo elegantemente Olha ali Tá vendo aí Vamos lá Vamos aplaudir Eles olharam Para o palco Que maravilha Profetores Diretores Sustentabilidade Pensar no futuro É amor Do agora Muito bem Continuando em cursos Administração Da escola Foi de boa Foi bem Alunos E o senhor Fui E o senhor Feira Fui Um grande uma grande escola, uma importante escola que merece nossa palavra, vamos aplaudir a escola, Monsenhor José Pedro Pinto Rapaz, o Cauênia é o neto aqui ó, Cauênia olha aí, meu avô aqui passando Cauênia olha aí, quem tá passando aqui viu no palco aí, aí eu vou alunar todo orando pro Cauênia agora viu parabéns alunos, abraço a cada um de vocês pelo trabalho que vocês têm todo dia, porque estudar também é um trabalho e é importante, é o trabalho mais importante na vida de cada um de vocês, é o estudo, é o conhecimento, é aprender e aí vem informática, a escola é grande viu, talvez a maior escola que tenha passado aqui nesse momento não merece todos os votos, parabéns a essa escola é é é isso aí, parabéns parabéns a escola Monsenhor José Pedro Pinto redes de computadores dessa escola é importante é que a tecnologia tem o desenvolvimento, né que a escola tem, que tá usando o seu futuro existe aí a tecnologia todo mundo, tá antigamente a gente já andava no olhando-se a alunação daquilo que a Marisa tem um amigo é o ponto moderno aqui é importante parabéns vocês que estão passando aí, encerrando o desfile da escola Monsenhor José Anuísio Pinto que foi um grande educador só pra ver sim tá vendo ali agora a escola é é é é é A CIDADE NO BRASIL 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 Escola grande, banda grande, todo mundo aí partigiando, tomando conhecimento da importância que é uma independência. E me demonstra que cada um, quando participa de um desfile desse, também tem um conhecimento e tem a responsabilidade da sua independência. A diretoria da Frota, a Doni Rony também, também a minha professora, a Maria Marques, José Anouque, meu grande professor que continuou com gente para aqui, a Marni Lima, enfim, todos os professores dessa escola que passaram, que foram fundamentais para o ensino de cada um que hoje está lá, ainda buscando esses conhecimentos. Parabéns a todos os professores, coordenadores e alunos da escola que ainda pronta. Parabéns, olha aí, pessoal do Boi, do Boi, do Boi, do Boi, do Boi, do Boi. Foi o primeiro Boi que apareceu em Sobral, né? Tio. O tempo ali do Vasco. Tem que ter a ver, né, Marcos? Muito bem, continuam passando a escola. A escola, professor Luiz Felipe, transformando tradição em aprovação. Muito bem, escola Luiz Felipe, todos os professores, diretores, coordenadores, funcionários, parabéns. Parabéns pela escola Luiz Felipe, pelo trabalho de cada um da escola. Onde tem que ter a escola? Muito bem. Onde escola? Escola João Ribeiro Ramos. Escola doutor João Ribeiro Ramos. Você tem passos e merece os aplausos. Muito bem, parabéns mais uma vez à escola Tem um novo espetáculo lá, né gente Então é muito importante Que é de suma importância para a educação sobranense Que ensina, que mostra a paz Que mostra o carinho que cada professor Tem para com seu aluno e vice-versa Que cada família participe dessa escola Que cada família, né São pais e mães Vá à escola Prestigie o seu filho E prestigie sobretudo a sua escola Que tem importância fundamental na vida Do seu filho, da sua família Isso é que é bom Parabéns professores, diretores Pessoal do Curso e o TV Muito obrigado e parabéns Pelo trabalho que vocês envolvem no dia a dia Pessoal do Curso e o TV Quando a gente tinha no médio tempo integral Moçom José Gerardo Pereira Gomes Nova educador de Benítez Saudarência importante O Jorgeral foi fundador da primeira Basidade da Sobral É verdade, ele virou-se um filme, um teonor de perdinho, um colégio de 200 anos, e a partir de ali, surgiu a nossa cidade, discutiu o povo, na discurso do povo em Polícia, o santo do povo em Minas, o Minas e o Minas. A sua filha, a sua filha, a sua filha, a sua filha, o seu carinho com as pessoas, a sua tolerância com os outros, respeitando o homem. É importante. Parabéns. A bola que estiver de pegar ao senhor, do general Ferreira Gomes. Olha a alegria da banda, a invocação da banda. Parabéns a todos. A cultura popular que levou o nosso povo a ser reconhecido. Parabéns. Parabéns. E o bom aí, provendo a invocação, todo mundo, é isso aí, é invocação. Todo mundo, vamos lá, parabéns. Parabéns pra vocês, todos aí, E o bom aí, provendo a invocação, todo mundo, é isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Muito bem, parabéns a todos os integrantes do colégio. O colégio estadual, do José do Pinapá, da Prota, foi importante. Desfilei muito nesse período aí, que servem de setembro, muito, tá? O professor Manuel Henrique do Feijão, era o nosso professor de educação física, de todos os professores participavam, desfilando os seus alunos. Isso é que é importante, continua a ser importante. O colégio estadual, que foi fundado em 1959, completando aí, este ano, seu jubileu de diamante. 60 anos, faz parte da educação de grandes nomes, sobralenses, da política, da saúde, do âmbito empresarial. E nesse ano de 2019, o colégio estadual do José do Pinapá, passou a ser uma escola integral. Política pública iniciada pelo programa do CITI. É isso aí, me dando frequência com o Camilo Santana. Parabéns, adunos, parabéns professores, do nosso grande colégio estadual, Dom José do Pinapá na prova, que foi o primeiro bíblico e fundador nacional. Eu tenho que conceder o dono fundador, o Dom José do Pinapá, que fez as principais obras de jornal. E todos os clientes da cidade, por onde você anda, tem uma obra de Dom José do Pinapá, que está completando aí, seu aniversário. Tem uma programação de setembro, que começa agora, dia 10, termina no dia 27, com muitas homenagens a Dom José do Pinapá, da prova, o primeiro bíblico de Sobral. O diretor dessa escola é o professor Fernando Júnior Araújo Alcântara, que vai trabalhando com muito foco, melhorando, melhorias contínuas, resultados de excelência, Colégio Estadual, Dom José do Pinapá, da prova, continua aqui, mostrando suas coreografias, mostrando a importância. E aí, eu agradeço a vocês, muito obrigado. Vamos continuar o desfile, porque tem muita criança ali atrás ainda, esperando, para mostrar que o desfile é importante para a vida de cada um. Muito bem, parabéns, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, Banda Marcial da Escola Dom José do Pinapá da Proda. Puxa esse círculo logo, é só pegar o nosso círculo aí, agora. Para três anos. Hoje é um dia de reflexão, um dia de avaliação sobre quantos que estamos comprometidos com o nosso país. Somente com o compromisso de todos, é possível criarmos um país independente, um país forte, um país importante como o nosso. E esse país é feito de vocês, depende de todos nós que estamos aqui, mostrando, através do desfile, que somos independentes. Pessoal do Jusô, parabéns. Vamos lá, vamos passando, astronomia também, por favor. Tem alguma apresentação do Jusô aí? Se tiver, eu posso descer aí e fazer uma apresentação com vocês. Não? Então, muito bem, a milha aqui está, né? Vamos lá, professor Ebert, o homem de sucesso, professor Ebert. Nossa gestão prioriza a aprendizagem de todos os estudantes, jovens no futuro, no teatro, amantes da biologia, né? Presente, o meio, aquele nome não deu para entender, não. Ela é tiva educação sexual, presente o meio, presente o meio ambiente, muito obrigado. O problema das coisas ali, da autonomia, aí eu apoio que é ruim para mim, né? Vamos lá, continuando, prevenção à gravidez, à adolescência. Isso é importante, é um tema importante que você tem estudado, ele está ali na barrigudinha, está bem noitão ou no chá. Eu sei que é uma forma de fazer apresentação, mas pelo tamanho, é um nome, está pertinho já. É uma demonstração que é importante, essa prevenção da adolescência. A desigualdade também deve ser olhada, o respeito, o preconceito, o amor, isso tudo é importante na vida de cada um de vocês, de cada um de nós. Quem trabalha isso, respeita a diversidade, com certeza tem uma vida mais sadia, bem melhor, mais prazerosa, mais igualitária, mais participativa. Então, parabéns, foco é estimular a ENEM da escola, com medicina, com fisioterapia, com medicina veterinária, com enfermagem, com odontologia, com educação física, em ciências, matemática, administração, psicologia, jornalismo, todo mundo empenhado nesses ciclos de leitura, que são projetos que a escola desenvolve no dia a dia. Parabéns a todos os professores, diretores, dessa escola, obrigado a todos vocês pelo empenho de cada um. Na vida de outra escola, pode vir, gente, pode vir atrás do outro, pode vir, escola... Professora Ana Emília, um bom dia aqui para os internautas do Sobralense, tudo bem? Pode vir, tem que ser com a mão na outra, porque o sol está... Um abraço, senhor, professor Ana Emília, da escola... Não dá para ficar até duas da tarde aí, todo mundo? Professora Lísia Pimentel Gomes Sampaio Salles. Um bom dia novo, ficou bom, irmão. Papilaria Escola Nacional, professora Lísia Pimentel Gomes Sampaio Salles. Vamos aplaudir essa escola. Passando aí, a escola Lísia Pimentel. Muito bem, escola Lísia Pimentel, parabéns, vamos aplaudir essa escola. Que continuam desfilando, mostrando aí a importância que cada um tem na vida do Brasil. Não se pode manter a paz pela força, mas sim pela concórdia. Alberto Einstein. Ana Emília, muito obrigado pelo seu esforço, Ana Emília, está ali, a diretora da escola. Muito bem, já passando ali, a escola. Muito bem. Deu para apreciar o papo aqui da Lívia, não deu para entender, não é nem para apreciar como derrubar tudo. Projeto professor, diretor de turma, parabéns, círculos de leitura. Escola Lívia Pimentel, comprometida com um Ceará Pacífico. Olha que maravilha. Pessoal do Sobral, também, parabéns a todos vocês. Pessoal do Enem, aí. Parabéns, vamos torcer para que o Lando Lodo, consiga uma vaga. É importante. E aí, estudando, ele vai chegar lá. Para ir, 6.9 é o IDEB. Primeiro lugar, na Crédito 6, o segundo lugar, mas no Estado do Ceará. Escola Lívia Pimentel, continua passando. Parabéns a vocês, professores. Rumo às metas 2019. Sobral do Enem, faz a diferença. Olha aí. Parabéns a todos vocês. Agora, deu para entender, Lívia Stephanie, nossa representante aí do Aracatia Sul, rapaz. Muito bem. Ah, Juliana também, eu não. Continua passando o Lívia Pimentel. Cadê? Fica a turma aí, você vai dizendo aí. Não? Fica na hora, aí. Pessoal das Olimpíadas aí, eu não. Pessoal das Olimpíadas aí, esporte e escola unidos pela reconstrução de um mundo mais digno. Parabéns a vocês, seus alunos, seus estudantes e jogadores aí. Todo mundo joga bem aí, né? Sempre lá, você aí não vai sair o Neymar da vida. Neymar não, ele é muito bom e sempre um esporte, não briga toda hora, né? O jogador que sempre sempre sempre, sempre sempre, 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 sempre. A consciência, não deu pra entender, mas ali vem outra faixa, promovendo a educação pela cultura da paz. Muito obrigado a todos vocês. Parabéns, alunos, pelo esforço de cada um, né? Isso é importante, mas é inspirado para o aluno, bem fazado, né? Com essa consciência. Pessoal da Sexta e Crédito. E o Daniel Patio, Daniel, é o representante da educação estadual. Fala lá do lado. Daniel Costa, muito obrigado, né? Parabéns, professores, pelo empenho. Francisco, além, você está com 502 anos de filha de disciplina, viu, meu amor Francisco? Parabéns, viu? Eu sou o professor, mas eu vou dizer aqui que todo mundo me estira. Um prazer, um prazer, um prazer, um prazer, um prazer. Muito bem, aqui são alunos universitários. Vamos dar pra um dito, olha aí. São alunos universitários, regressos da escola Lícia Pimentel. É, eles lutam no dia a dia pela universidade pública. Então, parabéns pelo exemplo que vocês me estão dando. Parabéns à escola Lícia Pimentel pelo trabalho que me desenvolveu para de todos chegassem aqui nesse momento. Olha que maravilha. Anemia, muito obrigado, Anemia. E aí tem alunos da medicina, da engenharia, da computação. Tem alunos de todos os cursos importantes aqui na UFSC, da UFSC, da UFSC, das universidades particulares. Enfim, muito obrigado, Anemia, pelo seu esforço, pelo trabalho e pelos alunos que foram hoje em destaque nesse momento do desfile. A vida ali agora é a escola de ensino médio, Ciança Boia. A escola de ensino médio, Ciança Boia. A Daniel, sobre todas as escolas, o Daniel, mandou todas as escolas, que ele é tudo que a filha aqui até fez. Muito bem, Daniel. Parabéns. A escola de Ciança Boia, portanto, quase contávamos. O senhor dos três turnos, as em quadro de servidores, no professor ocupado pela diretora, Luzgania Alves da Costa Miserra, coordenadora, Diduíla Monteiro, Dômes, Fuscelente Alcântara Carvalcante, assessor administrativo financeiro, Jesus, que é o senhor de Alcântara Carvalcante, o ele, secretário escolar, e o senhor Elizabeth Ferreira, do Dali. A gente está aí, a banda também da escola. Parabéns a todos vocês. Felicidades importantes. Dando o chefe pra vocês, mano pra nós. A vida ali agora, o bombeiro civil, o bombeiro civil, são jovens de proteções futuras. São jovens também que são alunos, que estão aí buscando um lugar ao solo, através do conhecimento, do estudo, que aí, civilmente, eles desfilam. E quem sabe, no futuro, cada um desfile como bombeiro, como aquele que apaga o fogo mesmo. Então, o Major Moraes, que é o comandante do povo de milhares, o capitão Cintney também está aqui. Está tombando ali. Ganchou um pouco de olímpico. Está tendo uma aveia aí, ó. Olha aí, uma pegoada de bombos a mais, velho. Mas isso aqui é o Adurila, viu? O Adurila, viu? Belas. Muito obrigado pela sua presença. Você me corta aí, ó, no choco, entendeu? O machucado do choco é o... Bom, o meu, o meu já está parado ali no agrado, é o meu, o meu, o meu helicóptero, né? Muito bem, continua... Eu tenho orgulho de ser brasileiro, é o helicóptero do CIOPAÉ, gente. Fazendo também sua demonstração do ar. Hã? Tenho orgulho de ser brasileiro. Não desisto nunca de lutar pelos seus ideais. Não fique aí só reclamando da vida. Olha, 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 gente. Porque tem gente que espera que eu caia do céu, né? Tem gente que espera que esse dia... Que venha do céu. Não vai, né? Tanto vou para a escola, tento pegarem um livrinho, um livro, hã? Pra ler, hã? Um jornal pra ler. Muita gente como um jornal pra ler o horror. Não conhece um jornal só pra ler o horror, pelo amor de Deus. Não conhece um jornal só pra ler o horror, pelo amor de Deus. A medalha da polícia, militar. A grande solidariedade do Instituto Federal, do París, que está aqui nos julgando esse momento. Muito obrigado, professor Alvaro Alvaro Alvaro, que é o comandante do dezembro e meia, e pela sua presença. André, foi o Leão Henrique, foi o Leão Henrique, da pays, foi o Leão Henrique, mas foi o Leão Henrique, foi o Leão Henrique Bolares, foi o Leão Henrique. Foi o Leão Henrique Roberto Jantes, eu falei o Leão Henrique. Você resolveu pra ler o Leão Henrique Bolares. E a guarda da 그림 dead goleiro, eu sou o Leão Henrique Bolares. Adalto na si, por você e a perguntas. É o Leão Henrique Bolares, é o comandante do subcomandante da CPI. E nunca sempre o aprimoramento, então não podemos deixar de aplaudir a nossa polícia gloriosa, a polícia de verdade. Coronel Henrique, muito bem, parabéns pelo trabalho que você desenvolve no comando do terceiro IPM. Praça, os comandantes de companhia, os agentes, os tenentes, os cartandos, os majores, os tenentes coronéis, os coronéis, a todos da polícia militar, a banda de músicos também da polícia militar, aos órgãos de fora da nossa... Polícia Militar. Peço companhia de especializar, é o raio aí, é o raio? É a força tática. Estou perguntando aqui, mas ninguém está respondendo. A força tática. Vamos aplaudir a força tática da nossa Polícia Militar. Todo mundo vem aparelhado, equipamentos modernos, graças ao trabalho de cada empresa. Muito obrigado, pessoal da Polícia Militar. Agora, Corpo de Bombeiros. Olha aí, velho. O Major Moraes está aí. Ele veio pra cá para não pegar esse paramento aí hoje, ó. O projeto Jovem Bombeiros já passou. A vida ali. Passando o Corpo de Bombeiros. São importantes pessoas. Passando esse momento agora, Jovem Brigadista de Balu. Jovem Brigadista de Balu. Muito obrigado, pessoal da Polícia Militar. Muito obrigado. Vamos lá, Taldi. Pessoal do Corpo de Bombeiros. Jovem Brigadista. O CIVIS, o CIVIS, o CIVIS, o CIVIS, o CIVIS, o CIVIS. Continua. O projeto do Corpo de Bombeiros. É importante. É importante que as pessoas saibam cada projeto que o Corpo de Bombeiros desenvolve no dia a dia. É um quadro reduzido, que a gente sabe. Mas o trabalho que cada um do Bombeiros faz para chegar a isso aqui é importante. Parabéns, Major Moraes, Capitão CIVIS. Projeto de Saúde Bombeiros e Sociedade. É, 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 é o trabalho. É o grupo que trabalha. Hã? Tem que botar o Major Moraes também no meio de vocês aí para receber a goia com o rojão de cada um. Hã? É importante. Ele passa três, quatro horas fazendo academia, viu? Todo mundo aqui. Continua ali o... Corpo de Bombeiros, Projeto de Saúde Bombeiros e Sociedade, é um bombeirinho bem novinho aí, olha, bem novinho, parabéns aí, está olhando para o Paulo, esse aqui é o militar, não deixou de orar, continua, olha aí, parabéns, muito obrigado a esses jovens que participam, Raimundo rapaz, até o Raimundo, Raimundo das papas se espirando também, vamos aplaudir essa jovem aqui, acompanhada pelo bombeiro, mas também mostra o que é importante se estirar, mostra o que é importante homenagear a nossa pátria, e ela está aqui, parabéns para você, muito obrigado pela sua participação. Bombeiros e Sociedade de Bombeiros, seus homens de sucesso estão por aí, tem um aqui que eu já vi, é o récord de Lima, viu, olha aí, pessoal da Penitenciária Industrial Regional de Sobral, e aqui o seu comandante está presente, está localizado na estrada entre Sobral e Gruaíras, feita para abrigar os presos condenados de Sobral e região. Sua gestão é feita pelos agentes penitenciários do Estado do Ceará, que atuam na administração da unidade, na custódia, na guarda, na escolta, a todos os arenados. Parabéns ao pessoal da Pires de Sobral, muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem no dia a dia, parabéns a todos. Vitor Cordeiro é o diretor, muito obrigado Vitor Cordeiro, muito obrigado também ao Davi da Ria, ex-guarda civil, está também desfilando, mostrando a importância. A vida agora é a guarda municipal de Sobral, eleva aqui a nossa guarda, o principal e o seu secretário, está presente, o seu recrame, que é o presidente da Guarda, Simone Morales, Simone Machado, eleva, bebeu, está presente, a gente leva até a revista do governo aqui do Marques, a revista alternativa. Muito obrigado, Mário, que será hoje, mini guarda, guarda, muito obrigado, a Guarda Civil Municipal, é outro grupo que tem uma importância fundamental na cidade, trabalho importante. Pessoal da Ruta Ostensivo Municipal, que é um grupo treinado de pronto emprego operacional, que foi criado em 2015, há até 4 anos que esse grupo foi criado. Hoje é composto por 8 guardas, adultados e capacitados, atualmente comandados pelo subscetor Paulo. Seus ações são voltadas para o faturamento preventivo e ostensivo Parabéns pessoal do Ronda Ostensiva Municipal Todo mundo bem equipado, bem aparelhado Daí merece os aplausos Vocês não imaginam o trabalho que cada um presta à sociedade sobranense Como a polícia militar, que já foi destacada aqui A polícia, a guarda São pessoas importantes para a segurança Os equipamentos, a guarda dos equipamentos públicos A polícia militar, da gente, da sociedade, do povo Então parabéns a todos, tanto a militar quanto a guarda civil Ex-bike, olha aí, a quantidade de bike Até eu conseguiria Doçocou ali, é? Muito bem É um grupo importante Que foi criado em 2016 E que sempre está aí no dia a dia A gente encontra esse grupo Nas estradas estaduais, federais Nas vieras Nas pequenas estradas Mostrando aí a importância da educação física Agora o grupo organizado Agora o grupo organizado A gente encontraito Agora o grupo organizado O grupo organizado O grupo organizado Tudo mundo 1.700 cilindros. São nós, talvez, que chegam só 300 quilômetros por hora. Não é hora de andar em cima deles. Então, tá aí. Muito obrigado à polícia. A minha mãe, o inspetor mora. Põe, põe aí, a pãe, o irmãozinho, o irmãozinho, o irmãozinho. O irmãozinho, todo o grupo motorizado da polícia rodoviária federal, parabéns a todos. Eu não vi aí como o inspetor mora. Tem uma jovem ali descidando. É importante sair, mostrando que a polícia rodoviária também. Valeu o voto de viz, até ele vai ser um estímulo motorizado. Agora, o grupo motorizado, a nossa polícia militar. São os caras que estão de afia. São os caras que estão de afia. por exemplo o partido para produzir as sensações a toda a sua grandeza conhecendo a sua capacidade que tem o convidente o convidante o convidante a todos os convidantes o pessoal da COPAER o nosso homenagem Pessoal do senhor Paes também desfilando no ar Não é desfile, né? É uma demonstração no ar Desfilando no ar, né? Muito bem Parabéns policiais A nossa gloriosa polícia militar Do Ceará Do terceiro IPM Obrigado, comandante do terceiro IPM São muitos carros Todo dia Tá na rua, tá no bairro Tá perto da sua casa Tá no distrito, tá na sede Tá na cidade A cidade que faz parte Do comando Coronel Henrique, que é o terceiro IPM Eu acho que é de Crata, é hoje a Camusim, né? Coronel Henrique E... Entrei Mas... De Tiampá A Camusim Muito bem, então, são as companhias Todas elas comandadas aqui Pelo terceiro IPM Que tem a luz do comando Coronel Henrique Muito obrigado, Coronel Henrique Pelo seu empenho Pelo seu trabalho Que desenvolve em Sobral Em... Em respeito à população sobralense Dando segurança à população sobralense Chegando aí o pessoal do Bepi Raio Major Santiago A comandante do Bepi Raio Também outra polícia ostensiva É outra polícia que tá no dia a dia De cada Sobralense Cê tu liga aí com o Bepi Raio Com o CIOF E o... Leva a J. Santiago Muito obrigado pela sua presença Pelo seu trabalho Pelo seu empenho Muito obrigado a todos os componentes Do Bepi Raio É importante essa polícia Trabalha São carros novos, né? Cê tô bem novinho, bonitinho Parabéns aí A pessoa motorizada aí Do Bepi Raio Polícia que chega rápido Ligou o CIOF Se essa polícia chega junto E resolve Isso aqui é bom Muito obrigado A nossa Polícia militar Agora Os integrantes da Polícia Civil Também outra polícia importante É a polícia judiciária É a polícia investigativa É a polícia que tá no dia a dia Né? Nas investigações Do município Da zona norte do estado Então muito obrigado Aos delegados Da nossa polícia Civil De Sobral Hoje São todos os delegados São muitos policiais civis São muitos integrantes Dessa importante polícia Investigativa Que estão aqui no dia a dia Buscando Dar apoio Às pessoas Buscando investigar Os maus Infratores Aqueles Os infratores Os infratores são maus, né? Muito obrigado Muito obrigado A todos vocês Que trabalham No dia a dia Da polícia Civil De Sobral A cidade, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado a todos, o senhor Valente ali, que vai lhe aqui, todos, muito obrigado, pois, o público do governo, muito obrigado a todos que fazem resgates, o senhor da zona 2, o resgate, isso apura toda a sua volta. O senhor, lá no Caniné, vai o governo de Sobral, vai o Major Moraes vestindo aquela roupa de combate em centro, entrando nas florestas, muito bem Major Moraes, obrigado a todos os componentes do corpo de morbilhos de Sobral. Portanto, viaja o país de maior oração Toda a gente vai jogar E quanto se respeita a mulher Que deve ser respeitada A mulher que merece respeito A mulher deve estar com a presença Todos os mulheres que merecem respeito O povo é o povo que não quer ser respeito Que deseja que a presença de Deus Que deseja que a presença de Deus Pessoal, agora, esses são os carros da PIRES, penitenciário industrial, regional, federal, que continuam em dois mil e dois. Muito obrigado a todos os integrantes aí da PIRES, Pítor, que é o seu comandante, muito obrigado pelo seu trabalho, por estar aqui. Muito obrigado, pessoal da PIRES, parabéns a todos. A independência política chegou em 7 de setembro de 1822, mas a economia ainda não veio. Veio a independência, mas a independência da economia ainda não chegou. Como disse o início, 30 milhões de brasileiros ainda dependendo, dependentes. Muito obrigado a toda a população, de todas as dependências da Praça São João, Praça Setenária, a que levou ao Teatro São João, que está completando aí 144 anos. Estou vendo? Acaba ali, vou passar por aqui, que é o meu Renato. Pessoal, agora, o grupo autorizado da Guarda Municipal de Sobral, também, mostrando as suas coreografias, mostrando a importância sobre o comandante do escritor Tadeu. Olha, Tadeu, essa é a verdade moca, velho. Ah, que maravilha. O senhor me inspetou Tadeu. Ah, parabéns. Pessoal, o grupo autorizado da Guarda Municipal de Sobral de Sobral de Sobral de Sobral de Sobral de Sobral de Sobral. que também estão aí no dia a dia, de olhar os equipamentos públicos, cuidar também da população, de olhar as histórias. Então, parabéns ao pessoal da fiscalização, pessoal do trânsito, já que trabalha todo dia, buscando melhorar o fluxo da cidade, buscando melhorar o trânsito, a sinalização, onde sobrar a respeitada, porque tem uma sinalização ultramoderna, tem uma sinalização horizontal, vertical, ultramoderna, tem carros, tem fiscalização ostensiva, constante, buscando sempre aprimorar e melhorar a vida de cada sobralense. Muito obrigado, Major Hernanho, que é o secretário da Cidadania de Segurança, pelo trabalho que desenvolve no seu dia a dia. Pessoal da Corpus também, pessoal da Segurança, do dinheiro, esse povo aí que tem um cuidado, né, Alexandro? Alexandro, que tem muito dinheiro aí, precisa do apoio desse povo aí, da Corpus. Muito obrigado a todos os integrantes. Isso é importante, gente, as empresas também participarem, mostram, demonstram que a independência também faz parte de cada um, né, que aí cada um é empregado, a Corpus dá emprego a cada um, cada um tem sua responsabilidade. E é muito bom você acordar cedinho e ter uma responsabilidade, acordar pensando no trabalho, que tem um trabalho, né, que tem pra onde ir, que vai sair arrumadinho, bonitinho, cheirosinho para o trabalho, né, enquanto muitos não têm essa oportunidade. Portanto, quem tem, quem está, permaneça, cuide o emprego, tem que ser cuidado com carinho, né, tem que ser cuidado com responsabilidade, né. O pessoal do Asas do Asfalto, por exemplo, trabalha, tá aqui no presente, né, mas no dia a dia é trabalhando, pessoal do Asas do Asfalto. Muito obrigado a todos vocês, mostra aí também a importância, o desfile merece os nossos aplausos, né, terminando os desfiles, muito obrigado à Secretaria de Segurança, e aí eu quero nominar a Juminanga, nossa guarda municipal, é sub-inspetora, né, que, o major tem que ouvir o major, né, que cuidou com muito carinho, né, com muita gaiardia desse desfile, viu, Gargol, Juliana, muito obrigado, muito obrigado, Nívia, né, também deu aqui, aqui eu vou ficar. A Irene também trabalhou muito.